O que é isso? Vamos! Vamos! O Versailles, espera atrás! Vai! Vai! Vem que me tira por essa arma! Vamos! 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 Vá, não! Me não se tirou! Os peçados vão atirando! Prontos as balas! O caminho! Quem vai me navarroar? Vá, não! Vá! Vá! Aqueles um pouco, aquele assinou! Aqueles um pouco, assinou! Não, 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 não! Voltou! Precisa pela pela! Vai na batalha! Pronto para disparar! Volta! Volta! Vai, vai! Pola, deixa a porta lá fora, senhor! Vá! 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 Caralho, não acredito que eu consegui. Só espero que eu não esteja bugado isso aqui. Não, não acredito que eu não esteja bugado. Eu quero todos os intrusos mortos. Não, não acredito que eu não esteja bugado. Não, não acredito que eu não esteja bugado. Não, não acredito que eu não esteja bugado. 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 Não acredito que eu esteja bugado. Não acredito que eu não esteja bugado. Não acredito que eu 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 esteja bugado. E mudou que eu esteja bugado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só que se eu só passar aqui já libero a viajar rápido. Tchau. Se vocês forem conquistar tudo certinho, do jeito que vocês... Vamos, né? Aí demora muito. Tchau. 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 Segue adiante dos teus órgãos, irei na frente e avisarei se houver problema. Estratégia sensata. Muito bem, irei devagar. Vai subir não? Por que não quer subir hoje? Vamos lá. Vamos lá. Você é um inimigo, hein? Eu não sei se eu fosse você. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Claro que esse jogo não colabora também, não. Mas isso aqui, cara. Pesadinho, por que você está? Você está com medo de ser de mais ouro! Descubra! Não as suas pensões, você está usando de escape. Não as suas pensões. Não as suas pensões. Não as suas pensões. Espere ser um inimigo que o seu avião. Filha da puta mesmo Filha da puta 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 Então, eles sabem que sou um templado. E agora eles sabem que tu vives. E que estou com os templários. Não sou tolo, coronel. Eles virão atrás de mim em seguida. Nós dois somos alvos agora. Sabes que é uma armadilha, certo? Sim, mestre formato. Mas não temos escolha. Nós sobrevivemos aos canais franceses. Sobrevivemos para isso. Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Era para o cara atirar no outro ali, velho. Navio! Ide! Ide! I have him in my sight. I have as clear a shot as I can get. Pelo amor de Deus, cara. Mãe! Vem, segue-me. Apressa-te. Soltaram as velas! Ouviram, Capitão, homens? Vamos embora daqui? Rápido, rápido! Sai! Devo-lhe a minha vida, Mestre Cormac. Eu também, Coronel. Temos muito o que discutir, mas devo cuidar das minhas tropas. Senhor, eu lhe acompanharei até o posto comercial de Johnson ou na quadra. Então, partirei de imediato, Mestre Cormac. Encontre-me lá. O que? Não vai ser detectado, tem inimigo para tudo quanto é alado. Soltar as velas dentro! Soltar e... Pera aí, tem que dar uma volta aqui. Voltar e... O que? O que? Temos que ter cuidado. Estas águas são bem guardadas. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Onde? 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 You were fishing, the haze grow light Sh ??? and hauling and drolling Or not in that windy old weather Stormy old weather Mandio de guerra camino Capitão Datamos de poder Faça um e tal Atire os grandes para abordarmos Ah queimse de água Pegamos dele Não gosto desse vento, senhor. Os nativos chamam esse monte de Otetiani, a vila nativa de Orina. Fica ali, capitão. O que vem com a porta? O que vem com a porta? Lá, o que vem! O que vem com a porta? A gente falando nisso, eu tenho que fazer as melhorias do Shai ali. Então, coronel, parece que a minha vida é um livro aberto para ti. Homens do meu regimento o encontraram delirando e quase afogado. Não sabia quem eras. Mas o que eras era óbvio. Trouxe-o para os Finnegan para cuidados. O seu filho era da nossa ordem. Mestre Johnson estava furioso. Foi um risco. Mas suspeitei que tivesses deixado teus irmãos para trás. Coronel, o manuscrito por que me devolver? Porque, mestre Kormak, conquistaste a minha confiança. Não poderia estar em melhores cuidados. Com todo respeito, senhor, sou mais alvo do que percebe. Senhores, Keseko Asi prepara-se para invadir Albany. Seus aliados ameaçam o vilarejo aliado de Oneida. E tropas francesas já entraram no nosso território. Eu posso deter os franceses e ajudar Oneida. Preparemos as defesas em Albany. Para derrotarmos Keseko Asi e seus aliados, preciso ajudar os Oneida e ver o que consigo fazer quanto aos franceses. Quanto a madeira temos para construirmos defesas? Nada que sirva para algo. Vamos pegar aquele cristal ali. Vamos pegar aquele cristal ali. Vamos pegar aquele cristal. Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Manco não, não. Não! É isso aí. Não. Devemos! 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 Se parece transformar a mulher! Devemos a boca! Veja sua espinosa! Veja sua espinosa! Devemos casar! Para não! Amos! Amos! Alguém! Que é isso! É diante! Venha말! Deme nos visitos! que busto dá um pouquinho E aí, não é viremos! Eu quero fazer um jovem! Vamos, vamos. Então, eu vou fazer deimuitos. Vem com sangue, vamos, vocês são péssos! Não vai, não vai! Claro que você chega! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Soltai velas! Soltai todas! Soltai gáveas, velácios e sobre joanetes! Estamos indo com tudo para a terra, senhor. Encurta velas. Saí da ventania. 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 Isso é por ajudades, os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos, 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 os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos, os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos, os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos, os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos. Os cacangas vermelhos, os cacangas vermelhos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquei fora de combate. Fiquei fora de combate. Vamos tentar. Eu não sou muito de ficar fora de combate. Não! Ah, não. Ficaria aqui. Assim como o coronel Mawalti. Sim, senhor. Rouba-lhe-lhe-lhe. Eu devia ter ido para o porto. Resistência! Resistência! Atenção! Vámonos! Vámonos! Eu tenho ele em meu destino. Isto é trabalho de Kesegoácea, não é? Acredito que seja, mas não vi o diabo ainda. O manuscrito... Mantenha o salvo. Traga-o a Morgan. É uma ordem. Quem és tu para me dar ordens? Sou o seu superior. Não sou parte do teu exército, coronel. Eu cuidaria das defesas até voltares. O que é esse Kesegoáceo? Meio que me vencerás, traidor. É um templário. Queima. É um templário. Queima. É um templário. Achas mesmo que me vencerás, traidor? Queima. É um templário. Achas mesmo que me vencerás, traidor? É um templário. Oh, desgraçado. Me vencerás, traidor. Me vencerás, traidor. Tirar. E porra. É um templário. Eu não tenho nenhuma arma de defesa ali. E eu não tenho nenhuma arma de defesa ali. Que me vencerás, traidor. Chezão de saco. Nós o treinamos bem, traidor. Quezeguase. Não preciso ser assim. Mas é. És o inimigo. Aquiles o quer. Morto. O que ele faz está errado. Quem és tu que o julgas? Os Templários cairão. Vocês fracassarão. Monroe já está morto. O que quero dizer? Leon. O coronel está indo para as dotas. O homem grande de machado estava atrás do coronel. O que é isso? O homem. O homem. Você, dê, foca! Não! Prime under control. Apagai as chamas antes que o fogo te espalhe. O coronel! Ele está preso lá dentro. Socorro! Salvai o coronel! Não! O manuscrito. Um assassino levou-o. Leon. Eu o recuperarei. Eu juro. Sai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah, bem, bom dia. Bem que essas coisas que você compra, eu tinha que virar uma viagem rápida também. Pode querer ajudar a construir esta bela cidade? Não, 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 não. Não, não, não. Ah! Eu tenho você! Ah! 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 Saber! Ah! 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 Ah... Ah... Kill time! You can't be here! Gatelot? We can surround him! He has nowhere to go! I can get him from here! You're dreaming... Ah... Ah... Pelo amor de deus, cara! Vamos focar nos alvos principais. Uh... Uh... Uh u... Uh... Uh... Uh u... Uh... 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 Você tem medo? Absolutamente não! Come back here, right this instant! Vamos lá! O que vocês cortarem de ganho já viram a viagem rápida também? Boa! Galera, é isso ai, vou encerrar o vídeo por aqui, valeu!